Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Paraíso Riff. Pessoal, o vídeo de hoje é um pouco da atualização de como está o meu aquário atualmente e também vou mostrar pra vocês alguns problemas que estou tendo e como estou resolvendo. Fiquem aí. Pessoal, como vocês podem ver, eu não tenho filtro, eu não gosto de usar filtro, eu gosto do azulão mesmo. Talvez vocês não vejam totalmente a cor do coral, como o coral está, mas vocês vão ver que o coral está super saudável, está bonito, está inflado. E essa é a proposta que eu quero mostrar pra vocês, que o meu aquário está fluindo, está indo legal, os corais estão se desenvolvendo bem. Mas, pessoal, nem tudo são flores, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês os problemas que estou tendo. O primeiro problema, pessoal, é as balônias. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu não sei se a minha câmera vai focar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, ali tem uma. Aqui no cantinho tem outra. Ó, vou mostrar bem de pertinho. Ali, uma balônia. Olha o tamanho dessa balônia, inclusive tem que tirar. Eu tô tentando, pessoal, manter o controle tirando manualmente, mas balônia é um bicho chato. Por quê? Você tira uma, amanhã tem três. E aí assim vai, entendeu? E acaba vencendo pelo cansaço da gente ter que ficar, tipo, toda hora tendo que tirar uma balônia nova. Por exemplo, aqui no fundo, ó, tem balônia. Eu preciso pegar um palito de dente, mergulhar minha mão ali e tirar. Com cuidado pra não estourar. Ali no fundo, ó, se vocês verem, tem algumas balônias grudadas. O problema que eu também tô tendo é em relação à filamentosa. Mas esse problema da filamentosa, eu até entendo por quê. Meu aquário, pessoal, por ele ser um aquário novo, tem pouquíssimo tempo montado, eu tô, assim, pesando a mãozinha pra tentar manter alguns corais o máximo saudável possível, que são as gonióporas e as chêmeas também. E esses corais, pessoal, eles gostam de uma água com mais nutriente. Então, querendo ou não, se a água tem mais nutriente pra fornecer pra esses praguinhas, elas, automaticamente, vão crescer mais rápido também. Tá bem controlada. Você pode ver que não tem nas rochas, assim, a filamentosa. Ela fica no substrato. E quando eu vejo que tá muito acumulada, eu vou lá e arranco manualmente, tá? Eu pego, assim, com a espatulinha e tiro fora. Mas o que mais tá me chamando atenção e tá sendo bem chato ultimamente, são as malonhas, pessoal. Fica aqui o meu adendo pra vocês, assim, se puderem fazer o controle de problemas, pragas, de uma forma natural. É excelente. Ajuda seu RIF, mantém o controle do RIF, mantém a saúde do aquário. Do que vocês, às vezes, colocar muito remédio, muito medicamento, ou até mesmo alguma coisa que, em vez de melhorar, pode piorar. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje, ele vai ser bem curtinho mesmo. Ele é um vídeo só pra mostrar mais, meio que uma atualização pra vocês. Então, fiquem aí com a atualização dos corais. Bom, pessoal, como vocês podem ver, muita coisa mudou no meu aquário desde que troquei o meu layout. Pra vocês verem que ficou muito mais organizado, muito mais harmonioso. Os corais estão mais, assim, mais bem posicionados. Não tão ninguém encostando em ninguém. Tá bem espaçoso, bem tranquilo. Pra vocês, sobre as minhas anêmonas, que todo mundo sabe que é uma paixão minha. Sempre gostei de anêmonas. Inclusive, esse aquário meu, eu pretendia montar ele só de anêmonas, mas vocês sabem, né? A gente tem um desejo maior por outros corais. Quando a gente vê aqueles corais diferentinhos, assim, a gente já fala, não, eu quero esse coral no meu aquário. E é isso que aconteceu comigo. Então, eu mudei de ideia. Mas, não me desfiz as minhas anêmonas, tá? Montei uma ilha exclusiva pra elas. Eu não, né? No caso, o Calvete, né? Quero até deixar, assim, minha gratidão pra ele, por ter tido muita atenção comigo, de ter feito esse layout personalizado do jeitinho que eu queria. Tudo certinho. E ficou muito bacana. Se vocês veem, ó, as anêmonas ficaram aqui no cantinho. Ficou bem harmonioso. Ficou bem, nossa, ficou bem organizado mesmo. Ficou um cantinho ali só dos peixinhos palhaços. Eles só ficam ali os dois. Não brigam. Ficam tranquilos. Tem três anêmonas. Então, ficam sempre revezando a cuidar das anêmonas. Essa é a função do peixe palhaço na natureza. E dentro dos nossos aquários, mesma coisa, tá? Eles ficam cuidando das anêmonas. E as anêmonas cuidam dele. É uma troca também pra vocês das chênias. Estão muito grandes. Elas já ficaram uma colônia bem grande. Lembrando que eu já tirei três mudas dessa chênia aqui. Três mudas. Três mudas. Cada basezinha, dois talinho. E olha só o tanto que já tem de novo. Inclusive, só tá encostando no meu vidro. Acredito que o fato se deu que as chênias mudaram. Elas cresceram mais rápido. E elas também estão se dividindo, se proliferando mais rápido. Eu acho que é por conta de um produto que eu tô utilizando aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Não, né, pessoal? Dois produtos. Dois produtos incríveis. Inclusive, eu quero falar pra vocês que eles, assim, foram a salvação da minha alveópora. Se vocês lembram aí, ela tava no osso. Ela tava bem judiadinha. Olha como ela já tá linda, saudável. A minha goni também. A minha outra goni que o pagu fez o favor de passar em cima delas. E elas tão meio retraída. Mas esses dois produtos, pessoal, são excelentes pra todos os corais filtradores. Corais filtradores, pessoal, são corais da classe soft. A maioria dos corais da classe soft são corais filtradores. Porque eles se beneficiam de alimento, nutrientes, através da filtragem da água. Tá bom, pessoal? Na sua suplementação, quero falar pra vocês que eu estou utilizando o Alphur Heave. Desde que montei meu aquário. Não só esse, mas como meu outro aquário também. Eu utilizo ele como suplemento. E ele tem dado resultados, assim, maravilhosos, né? Vocês veem que os meus corais estão crescendo absurdamente. Quero mostrar pra vocês essa montípora, chili pepper. É uma montípora que eu sempre quis ter. No meu outro aquário, eu até cheguei a ter, mas as chênias acabaram matando ela. Elas grudaram na montípora e aí eu fui tentar tirar e tinha queimado uma boa parte. Aí a montípora começou a morrer. Morrer, morrer. E, tipo assim, mesmo cortando aquele pedacinho, ela não vingou, pessoal. Ela morreu mesmo. Ela foi até branquear tudo. Então, eu perdi. E dessa vez eu queria ter de novo. E eu comprei. Já tá bem bonita essa basezinha. As minhas alveóporas. Goniópora. O meu Duncan. Coloquei ele lá em cima. Olha como ele tá lindo. Com os pólipos bem inflados. Ali a goniópora. Outra goniópora. E essa aqui, pessoal, é aquela goniópora minor, sabe? Que ela é bem curtinha. Os tentáculos dela. Ela tá bem pequenininha ainda. Ela muda bem pequenininha. Deixa eu virar pra cá pra vocês verem. Aqui, pessoal, eu tenho uma brastomuça. E também tenho uma... E tenho também uma aipitásia. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui. Eu vou fazer o controle dessa aipitásia. Eu tenho duas. Na verdade, tem uma aqui e outra aqui. Já tá programado pra mim pegar um peixinho novo aí. Que eu vou mostrar no próximo vídeo pra vocês. Ele vai ajudar tanto no controle da avalônia quanto também no controle das aipitásias. Que é o Blenium macaco verde. Inclusive, esse peixe, pessoal, eu quero deixar um alerta pra vocês. Ele é um peixe nacional. Ele é legalizado, tá? Ele não é um peixe ilegal. E ele, pessoal, é um peixe um pouquinho agressivo, tá? Então, dependendo dos peixes que você tiver no seu aquário, você tem que tomar um pouco de cuidado. E também com a equipe de limpeza. Pra guru, turba, essas coisas, pode ser que ele ataque também, tá? Então, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse peixe. Eu, no meu caso, como eu não pretendia pôr mais animais, né? Até porque os peixes palhaços, eles já estão super confortáveis aqui e tal. Mas, como eu tive esses probleminhas, então eu vou colocar esse Blenium macaco verde. Vai ser só três peixes nesse aquário. Não pretendo colocar mais nenhum. Até porque o sistema, vamos lá, gente, é 100 litros, é pequeno. Então, eu não quero super populacionar o aquário pra depois eu ter problemas. Então, só o casalzinho de palhaço e esse Blenium macaco. Tá bom, pessoal? Com zoantos e palitoas, eu tô tendo um probleminha. Eu acho que não tô com muita sorte dessa vez com eles. Alguns crescem, outros não. E por aí vai. Alguns tão bonitos, outros tão feios. Essa colôniazinha que o guru mexeu nela, então ela tá fechadinha. Ali era uma pink hipo, um pólipozinho que eu encontrei solto no substrato. Resolvi colocar ela na basezinha e, pelo visto, também não vai vingar. Aqui, pessoal, é aquele incinerator lá. Eu não tô com sorte nem com o incinerator e nem com essa pink hipo, pessoal, dessa vez. Elas não tão vingando. E aqui há aquela cinamum. Ela tá assim já, ela tá bem grande já. Tá com dois pólipos. Ali no fundo também tem, ó. Tá bonitinha. Então, pessoal, dessa vez eu não tô com muita sorte com os zoantos. Então, eu não tô nem comprando, pra ser sincera. Porque como eu não tô com tanta sorte, eu talvez não vingue no meu aquário, né? Mas, assim, do mais, o aquário tá fluindo. Tem esses probleminhas. Não vou mentir pra vocês, assim. Às vezes me dá uma raivazinha desses valônia que você não tem ideia, pessoal. Muito chata. Toda hora tem que ficar tirando. Todo nasce em lugares, assim, que você fala. Nossa, mas como que tá aí, entendeu? As valônias são um pouco chatas. Mas isso tá prestes a acabar, esse problema. Logo eu vou adquirir um peixe que vai me ajudar muito nesse controle. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização que eu fiz aqui do meu aquário. E, de verdade, pessoal, tô bem ansiosa pra ver esse aquário bem cheio. Os corais bem grandes. Só as anêmonas já dá aquele contrastezinho ali, se vocês verem bem. Já dá aquele tchan dentro do aquário. E é isso, pessoal. Ah, sobre a luminária, todo mundo me pergunta. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre ela. Tem, inclusive, a programação que eu utilizo nela. Que é a mesma desde quando montei o meu aquário. Nunca mudei. Tá até hoje. E, por sinal, tá indo muito bem, viu? Tá indo muito bem. Os corais estão crescendo bem rápido com essa configuração. Se vocês quiserem, só vocês verem o vídeo aí na playlist aí. Que tá aí o vídeo falando sobre essa luminária aqui. Que ela é maravilhosa e é um preço muito bom aqui no Mercado Livre. Acho que tá na faixa de R$ 600, R$ 700. Ela não costuma subir muito o valor, mas é nessa faixa aí. Então é isso, pessoal. Um beijo, um abraço e tchau!